A Câmara do Recife, através de uma iniciativa do vereador Marco Aurélio Filho, entregou a medalha de mérito José Mariano ao presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, José Roberto Tadros. A reunião solene aconteceu no Instituto Ricardo Brenan e reuniu várias autoridades. Que a gente agradece em seu nome toda a disposição que vocês têm tido com a nossa cidade e com o nosso estado e que essa homenagem é extremamente justa e merecida e que a gente espera que por mais muitos e muitos tempos a gente possa contar com parcerias como essas e que, sobretudo, a gente coloque o nosso trabalho a serviço daquilo que é fundamental para o nosso país e para a nossa gente. O vereador Marco Aurélio Filho destacou a trajetória do homenageado e a importância da parceria entre iniciativa privada e poder público. Em um momento em que a gente atravessa uma pandemia, em um momento que os nossos empresários literalmente estavam com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, em um momento que a gente precisava deixar claro e deixar posto que o poder público tem que caminhar em conjunto com os nossos empresários, com quem investe, fazer do Recife essa cidade atrativa, foi aí que eu me aproximei da Fé Comércio. E aí eu aprendi com o meu prefeito João Campos, quero deixar claro aqui, da importância da iniciativa privada de caminhar junto com o poder público, da importância da desburocratização da máquina, da importância da gente buscar incentivos para os empresários, da importância de chegar junto em quem gera renda e quem gera emprego. Durante a solenidade, José Roberto Tadros recebeu também o título de cidadão de Pernambuco. Eu me sinto absolutamente honrado de, neste momento, ser conterrâneos de figuras como o João Cabral de Melo Neto, como figuras que contribuíram ao longo dos anos pela melhoria da vida e que saíram daqui de Pernambuco. E, extremamente importante, foi aqui, em Pernambuco, em 1648, em 1649, na Batalha de Guararapes, nas duas Batalhas de Guararapes, consolidou a figura de Brasil como nação. Música Música